O programa Saber Direito desta semana é com o professor Washington Barbosa. O curso é sobre Direito Empresarial. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, você da TV Justiça que está aqui mais uma vez conosco. Eu sou o professor Washington Barbosa, o seu professor de Direito Empresarial. E vamos aqui discutir essa disciplina tão importante e tão interessante para o Direito. Ela é importante para você que está em casa, ela é importante para você que está na graduação de Direito, é importante para você que estuda para concursos, ela mexe com o seu dia a dia. Nós vamos em cinco aulas aqui na TV Justiça, nós vamos mostrar todo o Direito Empresarial. Nas primeiras aulas, nós vamos conversar um pouco sobre a história do Direito Empresarial. Vamos entender como ele nasceu, quando ele surgiu, quais foram os pontos e os momentos desse Direito tão importante para nós. Depois, nós vamos conversar sobre os conceitos básicos do Direito Empresarial. o que é um empresário, o que é uma empresa, o que é um estabelecimento. E, por fim, vamos trabalhar o nosso dia a dia, os títulos de crédito. Todo dia você emite um cheque, você assina uma nota promissória, você mexe com isso todos os dias. O que é que significa um título de crédito? Quais são os conceitos? Quais são as suas características? Nós vamos estar aqui juntos, tentando, de uma maneira bem simples, bem prática, sem tecnicismos, mostrar para você o que é esse Direito. Eu sou o professor Washington Barbosa, o seu professor Direito Empresarial, e vamos estar aqui discutindo essa disciplina. Na nossa primeira aula, nós vamos falar sobre a história do Direito Empresarial. O Direito Empresarial, ele nasce com o escambo. Sim, no início da história, nas civilizações antigas, o que era que acontecia? Nós não tínhamos moeda, nós não tínhamos banco central, nós não tínhamos cheque, nós não tínhamos nada. Como é que as transações eram realizadas? As transações se realizavam por meio do escambo. O que é que é o escambo? É a troca de uma mercadoria por outra. Se eu estava lá na minha caverna, saía, caçava um mamute, caçava um leão, eu pegava aquela carne e ela era muito para mim, para a minha família. Eu tinha carne, mas eu não tinha lanças, eu não tinha couro para proteger-me do frio, ou mesmo eu não tinha um local adequado para morar. Como que isso se dava? Isso se dava por meio do escambo. Eu pegava a carne e trocava a carne por lanças. Eu pegava a carne e trocava a carne por uma caverna melhor. Então havia a troca de mercadorias. A essa troca se dá o nome de escambo. Meu querido telespectador, se eu estou falando de uma transação comercial, se eu estou falando de uma compra e venda, eu estou falando de direito empresarial. Então o nosso direito empresarial nasce lá nas civilizações antigas. Depois, quando você chegou e viu, poxa, eu caçar um leão é muito mais difícil e perigoso do que eu estar paradinho afiando um pedaço de madeira, fazendo uma lança. Quem está afiando a madeira e fazendo uma lança, não coloca a sua vida em risco. Eu, enquanto caçador, eu estou colocando a minha vida em risco. Então o que houve? Calma, eu tenho que estabelecer um padrão de troca. Eu tenho que estabelecer algo que me gera um esforço maior, vai valer mais. Algo que me gera um esforço menor, vai valer menos. Como que isso aconteceu? Nasce o quê? Nasce a moeda. Sim, primeiro a gente vem com o escambo. A troca de mercadorias. Depois a gente passa para quê? Para um padrão de troca. Qual é esse padrão de troca? A moeda. Se estabeleceu um mecanismo de conversão de forma a remunerar adequadamente cada atividade. Quem se esforçava mais, tinha mais moeda. Quem se esforçava menos, ganhava menos moeda. Agora, meu querido telespectador, não pense que a moeda era as cédulas ou as moedas de metal que nós temos hoje. Tem toda uma história, toda uma progressão das moedas. As moedas tiveram vários formatos. Nós tivemos o sal, nós tivemos as pedras preciosas, nós tivemos animais, vacas, camelos. Foram considerados moedas. Mais tarde, o azeite. Então, vem o escambo, vem o padrão de troca de mercadorias e vem a moeda. Em seus diversos formatos. Até chegar no dia de hoje que nós temos padrões internacionais de moeda. Mas, além disso, além disso, e trabalhando sobre esse aspecto, nós tivemos um outro fato interessante nessa história. Seguindo na história do direito empresarial. Nós tivemos uma civilização antiga que foi famosa pelas suas grandes navegações. Essa civilização é a civilização dos fenícios. Os chamados grandes navegadores. Os fenícios abriram o mundo para as civilizações antigas. Eles construíram navios gigantes e esses navios começaram a conhecer os mares. Os fenícios, eles são chamados os grandes navegadores. Aí você me pergunta, professor Washington, qual é a importância dos fenícios para o direito empresarial? Ela é enorme. Ela é enorme por três aspectos. O primeiro dos aspectos e da importância dos fenícios são as grandes navegações. Na hora que os fenícios começaram a conhecer outras civilizações, na hora que os fenícios começaram a abrir os horizontes das civilizações da época, eles se depararam com um problema. Cada civilização estava num estágio de desenvolvimento diferente. Cada civilização tinha um padrão de moeda diferente. Então, se eu chegava com ouro, a outra civilização usava sal. Se eu chegava com azeite, a outra civilização usava animais. Como que se daria esse padrão de troca entre as moedas? Esse padrão de troca entre as moedas, qual é o nome que a gente conhece hoje? Quando você vai o quê? Quando você vai numa casa de câmbio, você vai fazer o câmbio, você vai trocar uma moeda de um determinado país para outro país. Então, meu querido telespectador, pense em uma coisa. Os fenícios foram responsáveis pela instituição do câmbio. Eles desenvolveram a fórmula de converter uma moeda em outra moeda. Então, não só era necessário ter um padrão de moeda em cada civilização, era necessário estabelecer os critérios de troca entre um tipo de moeda e outro tipo de moeda. Como se chama isso? Câmbio. Eu falei que eram três pontos importantes dos fenícios. O primeiro, as grandes navegações que foram o quê? Responsáveis pelo desenvolvimento do câmbio, do padrão de troca entre as moedas. Mas teve uma segunda coisa. Qual foi essa segunda coisa? A segunda coisa foram os contratos de transporte marítimo. Sim, os fenícios não só navegavam para transitar mercadorias próprias, mas também eles começaram a ver, poxa, o meu navio está aqui sobrando um pouquinho de espaço com a minha mercadoria. Eu posso aproveitar e levar a mercadoria de outra pessoa, de outro comerciante? Sim. Mas eu vou levar de graça? Ninguém faz nada de graça, de forma alguma. Então, o que é que os fenícios fizeram? Começaram a desenvolver uma forma de remuneração. Uma remuneração para quê? Para que eu pudesse utilizar o meu navio para usar e para levar mercadorias de terceiros. Como se dava essa negociação? Como se formalizava essa negociação? Por meio de um contrato de transporte marítimo. Essa é a segunda coisa muito importante dos fenícios para o direito empresarial. Os fenícios foram responsáveis pelos primeiros contratos empresariais. Claro, e não seria demais falar aqui, que naquela época não tinha nome de câmbio, não tinha nome de contrato de transporte marítimo. Lógico, mas nós, do direito, nós temos que entender o quê? O que vale é a natureza jurídica. O que vale é o objetivo daquele instrumento, daquela negociação. Então, mesmo que não se chamasse de câmbio, mas a natureza jurídica era de câmbio. Mesmo que não se chamasse de contrato de transporte, mas chamasse de acordo entre as partes, chamasse de contrato de navegação, fosse o nome que se desse, qual é a natureza jurídica? A natureza jurídica é de contrato de transporte marítimo. Fenícios, importantes por quê? Câmbio, contrato de transporte. Mas eu disse três coisas. Então, professor Washington, qual é a terceira coisa? A terceira coisa é o quê? Nasce com os fenícios a nossa primeira sociedade. O primeiro contrato, o primeiro arranjo social foi feito com os fenícios. Me explique um pouco mais sobre isso. Havia pessoas que eram expertes, que tinham conhecimento de navegação. Havia pessoas que tinham o conhecimento da construção de navios. Mas nem sempre essas mesmas pessoas tinham dinheiro para produzir, para construir, para comprar o material necessário para construir esse navio. Então surgem os sócios capitalistas. Sócios capitalistas que não queriam correr o risco da navegação. Hoje em dia, de vez em quando, a gente vê um ou outro acidente de avião, um ou outro acidente no navio. Lógico que hoje, com as tecnologias, com o desenvolvimento da ciência, isso cada vez mais é um número reduzido. Mas nós não estamos nos dias de hoje. Nós estamos lá nas civilizações antigas. Nós estamos com os fenícios. O que é que você acha? Era arriscado ou não fazer uma navegação, sair no navio, se jogar nos mares que sequer eram conhecidos naquelas épocas? É, era muito complicado. Era muito arriscado. E, meu querido telespectador, quem tem muito dinheiro não gosta de correr muito risco de vida. Naquela época era da mesma forma, hoje é assim, mesmo jeito no passado. Então, o que era que acontecia? Quem tinha dinheiro financiava aquelas pessoas que tinham a tecnologia, que tinham a técnica, que sabiam navegar, que sabiam construir o navio. Mas, professor Washington, eu não entendi onde é que está a sociedade aí. Sim, a sociedade está quando eu juntei pessoas, quando eu juntei conhecimento, quando eu juntei trabalho e juntei capital. Essas pessoas se juntaram e fizeram o quê? Desenvolveram um empreendimento. Qual foi esse empreendimento? O empreendimento de transporte, o empreendimento de navegação. Só que essa sociedade, ela é uma sociedade diferente. Essa sociedade é a chamada, hoje, sociedade em conta de participação. Por quê? Navegar, ser comerciante, era coisa de gente de baixo nível. Era coisa de pessoas que não circulavam nas altas sociedades. Então, quem tinha muito dinheiro, estava querendo ganhar com aquela situação, mas não queria aparecer. Qual é a sociedade que eu tenho um sócio capitalista oculto e tenho um outro sócio que está o quê? Que está presente na sociedade? A sociedade em conta de participação. Então, os fenícios foram responsáveis por três grandes fatos, três grandes atos na nossa sociedade, para o nosso direito empresarial. A criação da primeira sociedade, a criação dos primeiros contratos, no caso, o contrato de transporte marítimo, e, por fim, a própria criação do instrumento de câmbio. Depois, nós vamos conversar mais sobre como a evolução do direito empresarial se deu, ainda em outros aspectos. Vamos agora chamar a nossa primeira pergunta. Vê o que o nosso telespectador tem dúvida sobre esse assunto. Olá, professor. Meu nome é Fabiane Fernandes Ranones e eu gostaria de saber quando surgiu o direito empresarial no Brasil. O direito empresarial no Brasil vai surgir desde a época do Brasil Colônia. Lógico, antes os índios deveriam fazer algumas transações, alguns aspectos, mas não vamos falar sobre isso, que é sobre o escambo que nós acabamos de falar. Mas, no Brasil, inicialmente, nasce com as regras de Portugal, depois, com a sua independência, vem a chamada Leis da Boa Razão, ou seja, eu trabalho com um bom senso, até bem mais à frente nós chegarmos com o Código Comercial de 1850, o nosso primeiro Código Comercial. E agora, nos dias atuais, regulamentado pelo Código Civil de 2002 e ainda pela legislação de direito empresarial. Mas, seguindo a nossa aula, e muito obrigado pela pergunta, Fabiana, mais uma vez, vamos seguir na história. Nós estávamos nos Fenícios, demos um pulinho no Brasil para ver como que isso acontecia no Brasil. Depois dos Fenícios, nós tivemos o digesto de Justiniano, quando ele criou a legislação civil. O digesto é a primeira positivação do direito privado. Mas, para nós, embora o direito empresarial seja de direito privado, nos interessa muito mais Napoleão. Porque Napoleão, em 1804, o que é que ele fez? Ele promoveu a cisão do direito privado. Ele colocou, de um lado, o direito civil, tratando das pessoas, e colocou, de outro lado, o direito comercial, o direito empresarial, separado um do outro. Isso se chama a cisão do direito privado. Então, Napoleão é muito importante para nós. Muito importante porque ele deu o início do direito comercial. Quando que eu falo direito empresarial? Quando que eu falo direito comercial? Nem sempre nós falamos direito empresarial. Nós tivemos, ao longo da história, uma evolução desses conceitos. Essa evolução é tratada nas chamadas teorias ou sistemas do direito empresarial. São três teorias ou sistemas. A primeira delas é a chamada teoria subjetiva clássica. A segunda delas é a teoria objetiva. E a terceira é a chamada teoria subjetiva moderna, que estamos em vigor agora no Brasil. A primeira teoria, a teoria subjetiva clássica, vem de quê, gente? É só olhar o nome. Subjetiva sujeito. Então, para a teoria subjetiva clássica, não importava o que você fazia, mas quem você é? Se você fazia parte de uma corporação de ofício, você seria chamado de comerciante. Então, para ser comerciante na teoria subjetiva clássica, bastava você se associar a uma corporação de ofício. Agora, veja comigo. A corporação de ofício era um clube? A corporação de ofício era um grupo de pessoas que se organizava? Então, mesmo que eu desenvolvesse a mesma atividade que você, eu fazia parte da corporação de ofício e você não, eu seria considerado comerciante e você que não fazia parte da corporação não seria comerciante. Você estaria satisfeito com isso? Lógico que não. Porque quem era comerciante tinha vários benefícios. Quem era comerciante tinha acesso às rotas mercantis, tinha acesso à lex mercatória, tinha acesso principalmente aos tribunais mercantis, eram julgados pelos seus pares. Porque se eu falo de compra e venda, se eu falo de dinheiro, se eu falo de mercadorias, vai ter confusão? Vai ter confusão. Quem era que resolvia os tribunais mercantis? Mas somente tinha acesso a isso quem era comerciante. Aquelas pessoas que não estavam satisfeitas porque não participavam da corporação de ofício, desenvolveram a nova tese. E essa tese vem, ao mesmo momento, vem juntamente com a cisão do direito privado de Napoleão, em 1804 e 1806, quando a gente tem o primeiro Código Comercial. O Código Comercial francês definia lá comerciante é aquele que pratica atos de comércio. Opa! Comerciante não é mais quem faz parte da corporação de ofício, mas sim quem produz um determinado ato. Então, meu querido telespectador, agora, eu e você que desenvolvemos a mesma atividade, ambos seremos considerados comerciantes. Porque para a teoria objetiva, objetiva de objeto, importa não quem você é, importa o que você faz. Teoria subjetiva, quem? Se você é membro da corporação de ofício, você será considerado comerciante. Teoria objetiva, o que? Porque se você pratica ato de comércio, você será considerado comerciante. É muito importante essa teoria para nós, a teoria objetiva, porque o Código Comercial brasileiro, o primeiro código, o Código de 1850, utilizava essa teoria. Mas nos resta agora a terceira e última teoria. A teoria subjetiva clássica, também chamada de teoria subjetiva moderna ou teoria contemporânea. Ainda, ela tem o nome de teoria do direito de empresa. Oh, já vai nascer o direito empresarial aí. O direito empresarial nasce com a teoria subjetiva moderna. Em 1942, a Itália desenvolve a teoria de empresa. Para essa teoria, não importa quem você é, nem importa o que você faz, mas vai importar para que você está fazendo isso. Se você exerce empresa, você será considerado empresário. Veja bem, pela primeira vez, a gente abandona o conceito de comerciante e vem para o conceito de empresário. Você viu comigo, meu querido telespectador, que a primeira teoria, o sistema, era considerada teoria subjetiva clássica, que importa quem você é, importa se você é membro da corporação de ofício. A segunda teoria, é a chamada teoria objetiva, a teoria dos atos de comércio. Não importa quem você é, mas o que você faz. Se você pratica um ato de comércio, você é considerado comerciante. Comerciante, as duas teorias falam nisso. A terceira teoria vai falar de que? De empresário. É a teoria subjetiva moderna, ou a teoria subjetiva contemporânea. Ela nasce em 1942, na Itália. E ela se preocupa para que você faz. Quem exerce empresa será o que? Será empresário. Abandona o conceito de comerciante. Essa teoria é muito importante no Brasil, por quê? Porque essa teoria traz um leque de novidades. Além de abandonar o conceito de comerciante, ela traz um novo conceito, que é o conceito de empresa. Tanto o conceito de empresário, quanto o conceito de empresa e de estabelecimento, nós estudaremos com muita calma nas próximas aulas. Mas agora, eu quero que você tenha na sua mente alguns questionamentos. O primeiro deles, nasce o direito de empresa no Brasil somente com a publicação do Código Civil de 2002? Você sabe que no Código Civil de 2002, nós temos, no livro especial 2, nós temos o livro do direito de empresa. Muitos pensam que o direito de empresa nasceu no Brasil somente com a publicação do Código Civil de 2002. Me desculpe, mas essa afirmação é errada. Mesmo antes do Código Civil de 2002, nós já tínhamos várias expressões positivadas, várias leis publicadas que tratavam do direito de empresa. nós podemos citar aqui a lei das sociedades anônimas, que já trabalhava qualquer que seja o objeto da sociedade anônima, ela sempre será o quê? Sempre será comercial, sempre será mercantil, sempre será o quê? Na linguagem de hoje, empresário. se eu falo qualquer que seja o objeto, eu estou fazendo o quê? Abandonando o conceito de ato de comércio e trabalhando o conceito de empreendimento, o conceito de empresa. E essa lei é da década de 70, ela é bem anterior ao Código Civil de 2002. Então, no Brasil, o direito empresarial nasce com a lei das sociedades anônimas e tem vários outros aspectos, várias outras leis que trabalham isso. Nós temos lá o Código de Defesa do Consumidor, nós temos a lei antitrancha, a lei do mercado concorrencial, nós temos a lei de locações, quando fala da locação empresária, tudo isso antes de quê? Do Código Civil de 2002. Então, esteja bem claro para você que está nos assistindo, veja bem essa dica do professor Washington. O Código Civil de 2002 é uma expressão do direito de empresa? Sim, mas não foi a primeira manifestação do direito de empresa no Brasil. Ela vem desde a década de 70 com a lei das sociedades anônimas. O Código Civil de 2002 ele abrogou, ou seja, abde absoluto, ele revogou absolutamente o Código Comercial de 1850? Não. Não. Ele simplesmente derrogou, ou seja, fez uma revogação parcial. O Código Comercial de 1850 continua em vigor no Brasil? Lógico, boa parte dele, a parte geral e a parte de sociedades que tinha nele, foi revogada pela publicação do Código Civil de 2002. Isso a gente está falando de toda a lógica da história do direito empresarial. Mas agora, nós temos uma nova pergunta. Vamos ver o que o nosso aluno está perguntando. Olá, professor. Meu nome é Jory Carneiro Gouveia e gostaria de saber a obrigatoriedade do registro de empresas nas juntas comerciais é fator constitutivo da atividade empresário? Jory, ótima pergunta. Muito boa mesmo. Em primeiro lugar, vamos voltar um pouco à teoria subjetiva clássica. Lembra da teoria subjetiva clássica quando ela falava não importa o que você faz, mas quem você é? Importa se você é membro da corporação de ofício? Perfeito. Você lembra? Então, essa pergunta, ela diz, hoje no Brasil é obrigatório o empresário ter o registro na junta comercial? Eu quero que você guarde. A obrigatoriedade do registro na junta comercial é um resquício da teoria subjetiva. O que é a junta comercial nesse sentido? A junta comercial é a corporação de ofício. Existem dois resquícios da teoria subjetiva clássica. O primeiro é esse que acabamos de falar, que é a própria necessidade de registro na junta para que ele seja um empresário de verdade, um empresário legalmente estabelecido. O segundo ponto, que é também um resquício, é o caso do empresário rural, aquele que desenvolve atividade rural, ele pode optar entre ter o seu registro da sua atividade no cartório de registro público civil ou ter o seu registro na junta comercial. Se ele fizer no cartório, ele vai ser o quê? Considerado atividade civil econômica. Se ele fizer na junta comercial, ele será considerado empresário. Isso é ou não é um resquício da teoria subjetiva? Sim. E no final da pergunta, ele diz, professor Washington, o registro é necessário, é condição para o empresário ser reconhecido? É condição para constituir uma atividade empresária? E aí eu respondo, não. O registro, ele é condição para legalidade, é um formalismo. Mas, se você exerce empresa, você será considerado empresário, esteja ou não registrado na junta. Então, ele não vai ser ato constitutivo. O registro será ato constitutivo para a pessoa jurídica, para a personalidade jurídica. mas isso também nós conversaremos nas nossas próximas aulas. Dando sequência à nossa aula de hoje, nós vimos a evolução histórica. Nós passamos desde lá do escambo, fomos pelos fenícios, passamos pelo digesto, chegamos nas teorias, subjetiva clássica, objetiva, subjetiva moderna ou contemporânea. Saímos do conceito de empresário para o conceito do conceito de empresário para o conceito de comerciante. Fizemos toda essa lógica. Agora, você chega para mim e diz, professor Washington, direito comercial, direito de empresa e direito empresarial têm o mesmo significado? não, eu te respondo. No direito, cada palavra tem um peso muito forte. A significância de cada palavra tem um peso muito forte. Você tem que prestar atenção nisso. Muito cuidado que, às vezes, o próprio mercado editorial tem feito uma confusão nisso. Às vezes, tem pegado somente ali os seus manuais antigos de direito comercial trocado a capa e colocado direito empresarial. Mas são coisas distintas. O direito comercial. Direito comercial é um ramo do direito privado, um ramo do direito privado que regula a teoria geral do direito comercial, que regula o direito societário, que regula o direito falimentar e, por fim, os títulos de crédito, o direito cambiário. Então, quando eu falar de direito comercial, eu estou falando de teoria geral, de direito societário, de direito falimentar e de direito cambiário. E quando eu falo de direito de empresa? De direito de empresa, eu estou falando do que está constante do Código Civil. Eu estou falando da teoria subjetiva contemporânea. e ela vai dizer o quê? Ela vai dizer que direito de empresa está baseado no tripé empresário, empresa e estabelecimento. Então, se eu estiver falando, se eu estiver regulando empresário, empresa e estabelecimento, eu estou falando de quê? De direito de empresa. E quando eu falar de direito empresarial? Ah, professor Washington, isso é fácil. Direito de empresa empresarial. Isso é questão de português, como o senhor diz? Então, tem o mesmo significado? De empresa e empresarial? Não tem o mesmo significado. De empresa, nós já vimos empresa, empresário e estabelecimento. Ponto. E o direito empresarial? O direito empresarial vai regular as transações do empresário, esse conceito trazido pela teoria subjetiva moderna, do empresário se relacionando com o mercado, se relacionando com os seus fornecedores, se relacionando com os seus clientes, se relacionando com os seus pares, com os demais empresários. O que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo na realidade que um determinado ramo está incluído, está inserido dentro do outro. Sim, porque se eu falar em direito de empresa, eu falo em empresário e empresa e estabelecimento. Empresário, empresa e estabelecimento está onde? na teoria geral do direito empresarial. Mas ainda, se eu falo de empresário, eu estou falando de empresário individual e empresário coletivo, o que é o empresário coletivo? As sociedades. Então, eu falo também do direito societário. O que é que nós temos, então? O direito de empresa está incluído, o direito de empresa está contido dentro do direito comercial. Primeira grande conclusão que nós temos que chegar. Direito comercial é o gênero do qual o direito de empresa é o que? Uma espécie. Está contido um dentro do outro. E o direito empresarial, professor Washington? O direito empresarial é o mais abrangente de todos. Lembra que nós falamos, o direito empresarial, ele trabalha todas as relações do empresário com os seus clientes, com os seus fornecedores, com o mercado, com os seus pares. Se eu falo do empresário e todas as suas relações, eu vou estar falando da teoria geral do direito comercial. Eu vou estar falando do direito societário, relação do empresário com os seus sócios e com os seus fornecedores e clientes. Eu vou estar falando do direito do consumidor, relação do empresário com os seus pares, com os seus clientes. Eu vou estar falando do direito econômico, eu vou estar falando da relação do empresário com o mercado. Ainda, eu poderia incluir aí o direito cambiário, a relação do empresário com os seus viabilizadores e financiadores do negócio. A teoria geral dos contratos empresariais está também dentro do direito empresarial, que pega um pouco do direito civil e um pouco do direito empresarial. E alguns artigos, alguns doutrinadores ainda falam o quê? Que o direito bancário também estaria dentro dessa relação do direito empresarial como um todo. Então, meu querido telespectador, nós temos conceitos diferentes, nós temos forças e naturezas jurídicas diferentes. Direito de empresa trabalha, empresário, empresa e estabelecimento. Direito comercial, que inclui o direito de empresa. Direito comercial, no qual está contido o direito de empresa, trabalha. teoria geral do direito comercial, direito societário, direito falimentar e direito cambiário. E, por fim, nós temos o mais abrangente deles, o direito empresarial. Esse direito que faz o quê? Que inclui todos os ramos, inclusive alguns ramos do direito, que são ramos autônomos, como o próprio direito do consumidor, como o próprio direito econômico, mas se estamos falando de relação do empresário com as demais partes, nós estamos falando de direito empresarial. Com isso, nós temos o quê? Nós temos toda a evolução do direito empresarial ao longo da história, saindo do escambo até chegar hoje no direito empresarial com todo o seu peso, com toda a sua importância. Mas, eu acho que nós temos mais uma pergunta. Vamos ver a última pergunta de hoje. Oi, professor, meu nome é Bruno do Santos Ribeiro e eu gostaria de saber qual a diferença entre direito comercial, direito de empresa e direito empresarial. Foi exatamente o que a gente acabou de falar. E muito cuidado com isso. São conceitos diferentes. Direito comercial, direito de empresa e direito empresarial. empresarial. Esse assunto foi objeto de vários questionamentos. Esse assunto ainda é uma discussão doutrinária. É uma discussão doutrinária porque nós temos agora, sendo trabalhado no Brasil, o novo projeto do código comercial. Professor Washington, como? Comercial, direito comercial não acabou? Não. Direito comercial ainda existe. O direito empresarial é mais amplo, ele abrange mais relações. Agora nós estamos tramitando no Congresso Nacional o projeto do novo código comercial. A ideia do projeto do novo código comercial é trazer definitivamente para o direito comercial os conceitos do direito de empresa. É unificar toda a legislação do direito comercial e do direito empresarial em um só documento. E acabar com a certa confusão que houve com a publicação do Código Civil de 2002 quando se pensou que ao incluir o direito de empresa dentro do Código Civil de 2002 o direito comercial teria deixado de ser uma ciência autônoma de ser um ramo autônomo do direito. Não não deixou de ser. Ele continua um ramo autônomo com seus princípios com suas características e com toda a sua magnitude. Agora Bruno muito obrigado pela pergunta e lembre-se sempre Bruno e telespectador direito comercial direito de empresa e direito empresarial. Direito de empresa incluído dentro do direito comercial. Direito comercial incluído dentro do direito empresarial. Não vamos esquecer isso. Isso vai ser muito importante para as nossas próximas aulas. E finalizando a aula de hoje eu queria fazer um breve resumo de tudo que nós vimos. Nós vimos a evolução histórica. Nós vimos o escambo os primeiros atos do direito empresarial. Nós vimos que depois do escambo foi necessário se criar uma moeda, um padrão de troca. Logo depois com o surgimento dos fenícios que são muito importantes para o direito empresarial, eles são importantes porque trouxeram o câmbio, a troca entre padrões de moeda diferente, eles trouxeram o primeiro contrato empresarial que foi o contrato de transporte marítimo e também nos trouxeram o primeiro contrato social, um contrato de sociedade que foi a chamada sociedade em conta de participação. Depois dos fenícios nós vimos e chegamos em Napoleão que foi muito importante para nós porque ele promoveu a cisão, ele promoveu a divisão do direito privado. Ele colocou de um lado o direito civil, de outro lado ele colocou o direito comercial. Trata-se de pessoas, trata-se de natureza de contratos em geral, direito civil, trata de ato de comércio, nós vamos para o direito comercial. Ainda nós vimos e peço muita atenção a isso, as três teorias ou sistemas do direito empresarial. Vamos recordar? A primeira delas é a teoria subjetiva clássica, importa quem você é, se você é membro da corporação de ofício, você será considerado comerciante. A segunda teoria é o sistema, a teoria objetiva, ela se preocupa com o que você faz, se você pratica um ato de comércio, você será considerado comerciante. muito importante essa teoria porque o Código Comercial de 1850 adota a teoria objetiva, o nosso primeiro código comercial. Ainda nós vimos a teoria subjetiva moderna ou teoria subjetiva contemporânea, é a teoria do direito de empresa, vem aí se preocupando para que você desenvolve a atividade, não importa quem você é, não importa o que você faz, mas sim para que você está fazendo isso. Se você faz isso para exercer empresa, você será considerado empresário, nasce o direito de empresa. Finalmente, nós conversamos sobre o direito empresarial no Brasil. Nós vimos que primeiro, primeiro, nós, enquanto colônia, seguíamos as regras portuguesas. Depois da independência, nós ficamos um momento com as chamadas leis da boa razão, que era utilizado os costumes e o bom senso, até chegar em 1850, quando nós tivemos a publicação do Código Comercial. Depois disso, as primeiras manifestações do direito empresarial do Brasil, que vieram com o que? Na década de 70, com a lei das sociedades anônimas e depois seguida por várias e várias outras leis que trataram desse assunto. Até chegar em 2002, para, sem dúvida alguma, com o Código Civil de 2002, com o livro do direito de empresa, ser adotada a teoria de empresa, a teoria do direito empresarial no Brasil. Agora, nós chegamos ao momento final. Vendo esse resumo, reveja essa aula quantas vezes quiser, olhe, trabalhe esses conceitos. A história é muito importante para que a gente entenda os conteúdos das próximas aulas. Eu sou o professor Walsh Barbosa, muito obrigado por estar aqui conosco e até as próximas aulas. Tem dúvida sobre o assunto? Então, mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar www.tvjustiça.jus.br. e-mail